Sejam todos muito bem-vindos. Então quer dizer que o seu GTA está com problema de conexão com a internet, né? Eu vou te ensinar todos os procedimentos que você precisa fazer para poder corrigir esse problema. Ativa o sininho aí que tem live de GTA aqui no canal todos os dias, beleza? Seguinte, meu bom, você vai precisar primeiro verificar aqui no seu gerenciador de tarefas. Como é que você faz? Você vem aqui, aperta com o botão direito na barra de iniciar aqui, clica em gerenciador de tarefas, tá? Você vai precisar monitorar os processos do seu computador aqui, no caso CPU, a memória e o disco, porque quando eles chegam a 100, CPU 100, memória 100 e disco 100, a internet geralmente ela desarma, tá bom? Ela faz cair aí e faz cair o rendimento da sua rede, tá? O que é que pode ocasionar esses desequilíbrios de software? Computador cheio, falta de otimização no computador, falta de atualização dos seus drivers e falta de DLLs também. Aqui no canal tem todos os vídeos que você precisa sobre isso, tá? Vá na parte de início aí ou nas playlists que tem playlist de GTA problemas técnicos, tá? Viu? Viu? Você verificou que tá dando CPU 100, memória 100 e disco 100, foi lá e corrigiu, beleza. O que você pode fazer também, pode ser que seja apenas um problema de limpeza de cachê do seu computador. O que é que você faz? Você vai vir aqui no seu teclado e vai digitar janela R, tá bom? E vai digitar aqui no executar, aqui ó, vai digitar porcentagem, temp, porcentagem e vai apertar enter, tá bom? Esse daqui eu já limpei, eu limpo toda hora o cachê do computador. Você vai clicar em algum arquivo aqui, digitar aqui ó, CTRL A, SHIFT DELETE. Você vai selecionar tudo e vai, SHIFT DELETE é pulverizar arquivo, não é nem deletar. Ele não vai nem para sua lixeira, ele vai ser pulverizado, tá? Então, caso não dê para digitar algum, você clica na caixinha e coloca em ignorar, tá? Mas, geralmente aí, vai de 20 a 30 GB de arquivos aí de limpeza de cachê, tá? O que é que você pode fazer também depois de fazer esses procedimentos todos de verificação e limpeza de cachê? Você vem aqui na sua negócio de internet aqui na rede, Clica com o botão direito, vai em abrir configurações de rede e internet, tá vendo aqui? Você vai vir aqui embaixo, aqui em redefinição de rede, clica e clica em restaurar agora. Ele vai configurar e reestruturar toda a rede de internet do seu computador, tá? Vai deixar tudo liso e limpo, certo? Então, meus bons, eu espero que eu tenha ajudado você a corrigir seu problema. Comenta aí embaixo, caso o seu erro seja outro, que eu posso te direcionar para o vídeo correto, beleza? Ativa o sininho aí, tem live de GTA aqui todo dia. Valeu demais, meus bons. Tchau, 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 tchau.